Deu comigo aqui Deu comigo aqui Deu comigo aqui Deu comigo rapaziada Deu ruim Cara retardado Meu Deus Deu comigo aqui Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu comigo Deu comigo Deu comigo aqui Ele Caminhão defou Dois que tenho Não, não. Não é Ai Parar com isso Parar com isso Parar com isso Caio Ai ó Caraca a minha E aí, ó, cara. o que é isso eu visão de honas é só uma não hoje eu tentar me escutar não contávamos contigo só burro de frango é só essa daqui agora só só essa ai então tá paz visão susana o que eu tô falando sério mano você coloca aí chegou a correr o daniel e quem chegou a correr o seu após investigação puta que pariu fodeu não vou conseguir jogar mano comenteu inatividade na partida se você fingiu que vai tomando a brincadeira cara agora você tem que jogar essa porra desse gladiador aqui mano tá não sei que ela já tô aí para jogar o daniel tá assim que se dividir aí sai sai dois aí sai dois aí sai dois aí vai com o daniel vai com o daniel vai sair aí vai aqui ó o vento e tem que tomar o galo agora já dei vamo ver se não é ficar os cara bora 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 vai começar um e pera aí sim jonas tô ligado tá ligado tá esperando é melhor aí Tá, uma granadinha do sapinho é da hora, tá? É isso. Bora. Você viu, né, Pumba? É, tá vendo aí, Pumba. O que tá acontecendo aí, Pumba, ultimamente? Eu tava falando contigo. Gol em 3, 2, 1. E me sentam solo? Eu fui só ali, tá? Bora. Mara que você caia contra de mim te dar uma amassada. Visão, Onyx? Não! Arrubado. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É tu mesmo, Daniela, que escolhe. Tá ligado. Você derretada? Esqueça tu. Aí, encontro... 1, 9, 9, 9, mano. Não, cara, que eu sou. Ai, puta. Ai, Daniela. Dei, tem outro já. Assim, mano. O cara pulou botando ali. Tem só um. Olha. O que é isso aqui, tio? Ah, puta certeza, Daniela. É, não entendi não. Logo o TF1 ficando quietinho, mané. Fuziu. Aí sim, danada. E qual o céu que tu tinha? Ai. Eu vou atrás, Daniela. Caralho, mano. Caralho, cara. Gastei, levantei, não contou o carro. Caralho, eu vou segurar dentro de você. Que feio. Cara, lixo. Passa lá que você pegou, Jonas. Eu sabia que ia escolher essa arma, lixo. Ai, não. Não, não. Escolheu o grosso, né, mané? Cai com o moleque retardado, mano. É o que eu tô falando. Vou tirar logo essa droga aqui. Olha, Daniela. Olha, Daniela. Ele botando. Dos maradões. Olha. O que eu não fiz? Ele botou não. Toma. Ele botou a filial na sua fidelidade, cara. Boa. Ele botou a filial. O que é que é que é? Maradona é horrível, mano. Não sabe nem que capa essa arma, velho. Deixa eu ver, Nicholas. Para o que é? É, um tem outra coisa. Então, eu acho que se eu faço live normal, eu ia notificar de boa, né, cara? é aham 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 te moleque quebra isso quebra isso quebra isso tchau quebra isso 3 b é o cara o cara o cara não aguentou e que tu consegue dar um tiro não mané 3 a 11 e todo mundo passando lá vai ficar maneiro em eu acho que eu não sei se eu não sei se ninguém perguntou não tá bom 47 pessoas é meu e aí dá o like é muito bem melhor ó o leibotano o cara me matou ainda brincadeira que o cara me matou ainda mano o cara ficou com de vida um de vida e deixou o likezão aí também nicholas fez a boa do like só segurar o dedo na tela rapaziada deixar o likezão eu tô pegando vambora eu não peguei aqui não 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 visão que fala comigo rapaziada aqui é novo chega deixando aquele likezão mano pô vai ser de novo irmão pô daniel que pegou a w mano pegou a alpe mano que é isso agora vem fazer caraca mano tem um tiro na unha do cara calma ai calma ai deixa eu colocar no suave aqui meu joguinho mano com o sol caralho olha que risco Jorge vai cair quantos vai cair eu tefu bora aqui quanto que subiu a credibilidade deu nem pra ver vai lá em perigo mas onde é tem perfil é só tem perfil pô oxe olha o tab criminal como é que ficou caralho cara caraca ficou escurão manê falta de crime não cara ficou feia onda lê que é isso manê vou até atirar um cara não tem fute no tabulho melemeu treze no que é isso e só um na cara ah tá mesmo o Jonas O que é isso? não gosta de xixu, qual é, cara? quem falou isso? xixu 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 Não, eu só pô, não eu não, o meu nome faz jeito de tudo isso, ok? Caravilhoso! Eu acho que é o Emerson Que isso? Não, eu não sei se não, eu não sei se não. Não, eu não sei se não. É o que? É o que? Não, eu não entendi. Oh, qual foi, Daniel? Já não jogamos. Eu acertei. Eu não gosto de fazer o que eu quero. Eu acertei. Não é pra você que você ia deixar o Matado dando sua peito no cara, sim. Eu acertei o Matado. Elisão, Let's, Let's. Que cheque, esse cara. Foi só um pequeno, meu. Foi um monte aqui, hein? Fala um peininho dele, fama. Tipo da moda, esse cara tá viajando, Dani? Tá com culpa a lua, é? O cara tem a mira, né, Edson? Espera aí, espera aí Deixa eu ver aqui Faltou um round só 90% ainda, mano Cara, vai subindo um por um, mano, descredibilidade Cara, é sério isso? Um por um? Vai na pinta adiantar Vai, 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 compra uma arma logo, desgraça Aí, ganha eles, mano Fica logo um, pintão, mano Vocês deram o gol aí Poxa, hoje o Brasil vamos ganhar Quer botar conta? Tá tudo botando, caralho Tá, tá falando Eu caí, cara, 10 kill Fiz 10 kill, o cara fez 0 kill Tá vendo? E lives acontece Tá, 10, 10 Tá, na moral, quer saber quem é esse moleque aí? Tá, eu tô adignado aí nessa questão Ah? Eu não gosto do tipo de pico, ó, é? Ah, Dani, deixa ela jogar, mano É, o Geni, mano, que não gosta do tipo de pico, mano Pode ser Eu acho que é ele mesmo, né? Eu acho que é ele mesmo Eu acho que é ele mesmo O Puma perguntou Cadê ele? Eu tô vendo aqui Acho que não é ele não Eu acho que é o Jerry Provavelmente é o Jerry Provavelmente é o Jerry Isso aí eu tô conto, né? É Fala doce 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 É só o fio da lata É o Getulo, né vida? É o nome dele mesmo? Tudo Explorer Uh Está subindo um por um de credibilidade Há brincadeira, mano Que porra essa? Nossa, moleque. Mano, impressionante. Acabou. Eita. 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 Calma. Eita. Eita. Diga. Eita. Baixei, baixei, ó. Já tirei ele já. Vou mesmo. Visão, Let's Let's. Bora, 3, 2, 1. Iniciei, rapaziada. Aí, iniciou já. Eu acho que caiu junto, hein. Caiu nada. Caiu nada. Iniciei também, juntinho? Acho que não deve cair com esse emulador, né, não? É, é, porque nós é emulador, Daniel. Esqueceu? Não tem nada a ver. Nós achamos que caiu com mobile, não cai? Gladiador não é separado, não, Fábio. É, não, Dodão. É sim. Eu acho que é, cara. Eu acho que é mais do que eu, rapaz. Os bichos não é na lógica, hein. Tava rushando, o cara tava como? Puxou a mira. O cara puxou a mira e ficou, Fih. Tá mesmo, gente? Fih, tá na revela, Fih. Ficou mesmo, gente? Ficou mesmo, gente? Ficou de tudo, gente, ele mesmo. Vai, Defu, morre aí, Defu. Me trela. Morre, Defu, morre, Defu, seu lixo. Morreu, 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 morreu. Não passa pra cá? Morreu muito, Defu, morreu muito. O que é esse aí, GT? O cara veio pro meu lado, Fih, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quero que ele me mate o Tessinho. Quem é esse Edson, mano? Qual é, cara? Edson, eu não fumo nada. Ele não faz bem. Ele tá não, Defu. Ele tá não, Jair. Ele tá não, Defu. Toma o homem, Fiu. Morreu ainda, ó. Ficou ruim. Mas eu queria estar. Mas eu queria estar na revela, né, mano? É, né, mano? Então se você não tem deelnato desseileiro. Muito amigo, esse cara. Peguei esse aí e voltou, não. Ninguém perguntou, não. Fiu, Daniel. Ninguém perguntou, não. Ah, fala que eu Freca, tá? Eu tô pensando aqui também, esse cara. Olha, foda. Hã? e aí eu tenho que trancar então colocar tipo isso aí mesmo a cata oi eu joguei aqui só saiu do pé aqui só até agora e tem que ser um deles o cara os caras mutando a voz que não morreu da linha oi 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 vai vai oi 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 Fica parado aqui, Leandro. Fica parado aqui, Leandro. Meu pai, eu já não sei o que é isso, hein? O que é isso? Cabe muito? Munha P90! Arma bicho! Porra! Arma cocô! Acabou aí? Acabou já o GT? Não. Tá quanto aí? 3x1. 4x1 agora, 4x1. Vamos jogar mais uma, Leandro. Dá tempo. Dá tempo de jogar mais uma mesmo? Dá nada. Dá nada, dá nada. Dá não, já vai acabar já. Tá quanto aí? Tá quanto aí? 4x1 e eu já vintei eu já. Aí, iniciei uma aqui já. Ah, aí vai dar uma bunda então. Já iniciei a outra vocês aí já, mano. Pô, noventa é uma merda, mano. Que arma velha do carai. O cara puxa parte. Entendeu? Já dei do outro, cara. E aí? Tá segundo a frente. O cara veio de bancão e tomou 3 tapas. Não, não. melhor coisa você tá fazendo mano rapaz pô o genio tá estudando o carro da hora tá mesmo o cara falou que tá estudando o cara tá estudando pô de manhã tá estudando de manhã já aí é o que ele fala né o que ele fala mas então tem que estar no cara pô não tá lá para provar o contrário o pai é o rei de suave mano o moleque da conta aí da conta aí o cara vocês estão fazendo fazendo o gladiador mano o cara imagina no certo que você vai arrumar velho aí melhor ainda pumba a arma cara a 80 e a 90 não é possível o cara me deu um tiro e matou beleza Vai ser a mais curta que eu vou utilizar. Vai ser o cara, mano. Visão, Lorenzo. Fala comigo, meu criado. Vai começar mais curta ali, ó. Aí, ó. Dá conta aí, dá conta aí, GT. Seis a um. Aí, essa partida vai acabar certinho agora. Pô, os caras escolhem arma, mano. Poxa, a gente vai escolher arma, não. Iorra, é o nome do cara, mano. Pegaram, pegou a pena nojenta, cara. Era arrombado, mano. Pegaram o cara que ele ia, mano. Pegaram, Gabriel. Pegaram, Gabriel. Pegaram, Gabriel. Pegaram, Gabriel. Pegaram, Gabriel. Eu não sei esse idiota, mas ele estava na Sonya. Pegaram isso. Tipo, o Gerro era meu amigo, mano. Pô, ele me levou. Ah, não. Tá errado. Não, cara. Cara, cara, cara. Que pare o P90, o cara tem que levar uma coça. Esse é arrombado, mano. Puta que pariu. Cheguei do lado, patão. Esse cara, mano. Tem que levar uma coça, cara. Bora, Sikishu, ganha isso aí logo. Pelo amor de Deus, mano. Olha o cara agachado aí, Sikishu. Você esperou para atirar e morreu para o cara ainda? É o Sikishu, né, vida? É o Sikishu, né? Eu vou te ver, Tepul. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Vai! Eu tô ligado, Umbi. O Capão lembra você hoje em dia. O Sikishu tá ligado de pinta. Acabou aqui. Vai! Eu tô ligado. Não é o Pô, mentiroso, cara. Não escuta nada, não. Mentiroso. O Daniel falou que o Boteco é ruim, horrível. Tem nobre, tem, tem nada. Muita o Boteco, só que tá. Eu tô ligado, Daniel. Morra isso, Daniel. Vou jogar um canão, né? Caralho, o cara rushou. Boteco, ó. Mata, mata. Mata o Donatansky. Matoto, matoto. Vai o Boteco, vai achar de bocão aí, ó. A Boteco, o show eu nem vi, cara. É, Bote. Visão, Lucas. É, Bote, entendeu? Ele, ele, ó. Boa, se que estuda o controle total, podre da porra. Bora, vamos dar um tiro, vamos dar um tiro, amigo. Relaxa, daqui a pouco vocês vão começar a jogar comigo. Ah, tá, 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 quanto tá aí? 3x1. 3x1. Vai ficar 3x1 agora. Tá, buja. É, brincadeira, mané. 3x1. 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 É, saudade de você aqui ranquear, tá? Era só a raça, né? Essa desgraça. Eu nunca me assustou, mano. Munição, eu fui saudade feito, mané. Aí. Meu Jesus, cara. Ele é, cara. Tá aí, 6x1, acabando com a tua vida. Eu não me assustou, cara. Eu nem ligo pra esse cara, não sei. Eu não me alveio, não. Eu não ligo pra aparecer. Vamos desperdiar a x1, porra. Um B, é outro, Drue B. Outro do 3 de algum lado. Drue B. É, é, foi. Do 3 de algum lado. Não é certo, hein. Que isso? Olha lá, que é. O cara é um bi... O cara é um bi... Mate esse cara aqui, esse queixo, o cara só dá peito. Estou lá no rádio, no... 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 Deixou, entendeu? Deixou. Então, os caras só dá peito, deserto, mano. Ela fica um suco, dubla de remunador. Queixo, caramba. Caramba, porra. Eu não consigo segurar peito de deserto, mano, que ódio. Dá um tiro nele, dá um tiro nele, dá um tiro no peito do cara. Eu não consigo segurar peito de deserto, que agonia, mano. Por isso que você é tão ruim assim, né, um chute que você tem novo, muito fácil. Olha a arma que esses caras estão puxando, mano. Olha a arma que os caras estão puxando, é brincadeira, mano. Se fosse para cada um escolher suas armas... Pô, escolhe Thompson não, cara. Agora já foi, agora já foi. Brincadeira, mano. Oi. Eu vou chegar lá na loja do meu voo e jogo com isso. Marco, vou só chegar lá na loja do meu voo e jogo. É o quê? Não, pera aí. Vou jogar com isso. Na loja do meu joo e jogo. Para chegar na loja do meu joo e jogo. Esse cara... Bora, mano. Qual é, cara? Qual é, mano? Qual é, Daniel, cara? Meu Deus do céu, Daniel. Bora, 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 Tepo. Bora, Tepo OGT. Não dá para jogar, não, com essa credibilidade aqui? Não, mano. É em 95, mano. Valeu, valeu, valeu. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Onde vai, rapaziada? Quem quiser jogar, mano. Olha o código no chat. Quem quiser jogar. Já vai. Já vai jogar normal, Daniel. Arranqueada ou contra as quais. Ah, que é o X1? Vou te dar o X1 aqui. Está na loja do Zlu e ele joga. O que é isso? Bora, Bach. É peludo. Bach? Eu não vou ler esse nome, não. Gizão. Fala comigo, Silênio. Arranqueada. O que é? Ele joga, gente? É, vai. Não caia, gente. O que é? Os Caramba? egos, André. Se for bom. Eu acho que tem difícil, mas buscar ali, né? Não tá na lab não. O chão é menos. Caraca. Caraca. É hack. É hack, é hack. o rapaz o cara tá colado o caralho o caralho ali na casa aí Daniel que susto impossível toma mano toma do Alisson 1 e 4 toma Daniel e esse moleque pegou pra hora toma Daniel é o Alisson ai quem que é tu ele vai entregar ainda oh 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 vou ai cê foi muito lixo cara fez minha sua capa esqueça tudo bebê cê foi me brigando mas que um só é tá moleque que preocupa a hora tá vai jogar nós 3 um aleatório meu papo reto uma ranqueadinha com a minha non ranqueadinha um CS joga nós 3 um aleatório vamos ligar a capa conversar com os caras olha lá a live não tá notificando Tiarinho viva vizones viva vizones viva vizones A nossa Viva vizones viva vizones viva vizones Quê? Precisa o equipamento! Lá botando aqui! O cara lá embaixo! Não, 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 eu vou deitar o cara! Irei me deitar! Agora é seu, eu vou deitar o cara! Posso ter a esquerda do teu c**, Tefu! Posso ter a esquerda! O cara tá um tiro, né? Tá esquerda! Tefu, vai me salvar aqui! Tefu, vai me salvar! A daninha matando aqui! Ah, dança! Vem daqui! Vem, Tefu! Ela vai salvar a kill! O cara lá, não vai! Vem, Maria, Tefu, só caça! Vex! Tefu, só caça, rapaz! Meu, Bax, tem pegado para a hora ali! Mas pegou minha WM e morre aí! Sai, Daniel! Vem aqui! Meu Deus do céu! Pô, meninos! É um lixo! Só para vocês! Dando mais! Adski! Matt, descober! Tem recursos aqui! Tem recursos aqui! Tem, tem recursos aqui! Tem recursos aqui! Tem recursos aqui! Vou pedir alguém que tem dinheiro. Meu Deus do céu. Onde o cara está? O cara está no carro, mano. É brincadeira. Eu não quero me matar. Eu vou dar o risco, mano. Eu vou dar uma merda, cara. Lisão, Mirahun. Fala com nós. Não, mas tem o tirco da WM. Não, mano. Meu é o de Jordan, hein? Pega o cara para a hora. Pega o cara para a hora, Baque. Deixa eu ligar a capa lá com ele. Bora, Baque. Pega o cara para a hora, Baque. Pula botando nele, Baque. Não sei porque que eu me jocando na lagada, mano. Vai, Baque. Calma. Vou ver. Calma. Porra de leve. E o perfil está fazendo nada. É isso aí. O que é o perfil? Todo mundo lá. Vai salvar aqui do menor. Salvou aqui do menor. Mas não me use só as tuas, não. Por que você deixou os alpes no lugar, doido? Eu deixei o burro, mano. Não, ele está certo. Para ninguém pegar alpes. Depois é só matar o cara. Ele está certão. Não, cara. Até foi isso aí, moleque. Aí eu estou me ligado. Ah, não. Vou puxar um para o roxar, mano. Vou roxar um. Vai puxar a W. É o mesmo jeito. Pô, coloca o Ophra, moleque. Coloca o Ophra, moleque. Tem um caçapete, sabe, mano? Aí ele me dá um fornecimento. Não tem capacete, não tem nada. Toma um. Pô, será que essa é esse ano que o cara está dando a vida, lá? hishehehe Jesus, cara é ser feliz, até. Eu não, eu fui feliz do caramba. Agora os cara está recebido. Vou estar na escada direita aqui. cai de olho, cai, sai de olho esse cara está na parede de baixo o tronco, ele viu cai lá, o peixe cai sim, meu Deus tá o cara, eu coxei ah ele estava seco, ele estava seco de trono caralho, ele estava seco de trono O cara se reviveu mano, que isso cara nerd mano, o cara se reviveu o maluco. Pô mano, tu acha que eu sou, Kazen? Se tu acha que eu sou, eu sou. Se tu acha que eu não sou, eu não sou. Eu acho que o Daniel não é. Tanta gente no mundo que você vai pensar logo no cara mano, rapaz. Então, o cara tá pensando muito mano. Esse cara aí tá, esse cara tá meio guelty mané. Tanta gente no mundo que o cara vai pensar logo no Kid mané. Rapaz, o que você deve tá com o Briokin encostando é brincadeira hein. Tentei bagulho de usar Kid. Morre não, morre não time, morre não time. O cara me deu só casca aqui mano, não tive que eu não morrer. Puta que pariu. O cara me deu só casca Daniel, que isso mano. Ah, peguei a visão mané. Eu acho que é hack Daniel, ok. O cara é hack? É pô, é hack Daniel, que isso passa. Me dá o kit de vocês aí, dá o kit aí, dá o kit aí rapaziada. Dá kit, dá kit aí JT. Dá kit. Dá kit aí. Dá kit aí, dá kit aí. Fazer esse evento logo aqui. Cadê o kit? Vai ficar todo mundo. Eu acho que vou ficar sem kit também, pra ficar tranquilo. Agora vai ser o gás. Acho que eu to voçando sem kit, entendeu? É o burro. Vai ter que entrar no código aí hein Gui. Tá bom. Tá bom. Eu acho que o brilhante é o que é que eu tô... Crapinho, não é que eu tô fazendo aqui. Olha lá puto. Eu tenho que pôr a pôr ainda tá. Mano, mata o último ai não cara. Aah que... Não é impossível. A a a a a a a a que eu não encontro ele escode normal. Ah que eu não encontro ele escode normal. Eu não encontro ele escode normal, eu falo. Vê o falo. Crapinho. Crapinho. É isso. E aí E aí Carta de raque mesmo cara E aí Ata de raque mesmo o que foi Caralho 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 Aí eu Eu não posso Eu não posso Eu não posso E aí eu vou mandar e dropar o capacete uma é sacanagem caralho agora tem que passar para mim o salva 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 o cara põe eu jogar bem mané já não bike bora bike liga essa calça bunda de frango essa calça tem que ter calma eu não gosto de ligar a calça que você é criança tem que dar graça a Deus que você fala rapaz é o que o cara fica zoando porra de zoar rapaz mano todo mundo tomando mentira é isso não passa não pode ligar calma relaxa ele tá na verdade é uma porra de zoar rapaz belganda eu já fico é um O cara deu uma volta e finalizou, GT. É brincadeira, né? Bom dia, vizinha. Tu é iOS, tu? Tu é iOS, ô bike. É pra matar, se ele finalizar o... Deixa eu ver aqui agora. Tem credibilidade já, hein? É só um drive, mano. É só um drive. Porra, que é isso? O cara não tá subindo não, mano. Não tá subindo a credibilidade não, hein? Tem que ser não. Esse bagulho tá mandado. Ah, não tá nem contando, mano, as partidas. Ah, não, tá contando sim. Dá o kit, dá o kit aí, rapaziada. Primeiro round. Ele é um burro. Pra jogar, vamos dar uma ideia. Cala o outro de granada aqui, ó. Não gosta, hein? Vamos lá. É nóis, é nóis. Dá o kit, dá o kit, dá o kit aí, rapaziada. Oxe, quatro. Não, eu peguei dois. Ah, tá. Vai lá, vai lá. Cara, com essa fada aqui, é um pingo, mano. Help me! Deitei um aí. Não deu pro outro não. Eu sou mal, eu tô sem ar. Hoje eu até ficou zero barra. E tá juntando ao tempo. Eu já o erro todo. Eu já o erro todo. Caralho, ok, velho. Moleque desgraçado, mano. Toma, toma. Boom. Toma esse porradeiro de neve aí, bobão. Cadê, 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 rapaziada? O kit? O kit? O quê que é que eu tenho de kit? É cinquenta aqui. Eu tenho que usar, hein? Cem mais vinte. Fica na base rapidão, que eu vou usar esses kits aqui rapidão. Falaí, bá. Vou colocar aqui nessa casa aqui. Gente. Caraca, quatro de vida, irmão. Eu tenho que usar uns três kits. tu gosta de morrer né tu gosta de ficar no chão né percebi meu Deus do céu E aí e eu imagino aqui pela moda de Deus gasta nossa prancha antes a cor o a brincadeira hein porra não sei onde é que tá embaixo não sei onde é que tá em cima porra mané não vamos jogar vamos jogar vamos jogar corre lá no chute normal o cara que tá farrapando aqui ó ah não mano como assim dark não tô fazendo mesmo hoje não divulgo a live não é de ser pôto pau ódio mano bora fazer uma jogada joga tá farrpando está ficando uma rara já que os caras farrpando tentei abrir duas lives aí deu ruim ele se essa daqui vai fluir tá fluindo já né mano se bater 200 lá que no chute vai fazer live só short mano passei salinha para nós aqui também o dano chão sozinha agora não sei mesmo sei colô colôs de elo tá esquentando granada aí o cara tá colado no gelo aqui gt pode ver o que tu tá descartando a cadena casa aí a granada o caralho a granada do canuca é e aí o tempo pegou aqui eu vou fazer ter cara é só mesmo eu batei dois aqui fora botei dois para estourar aqui fora é o resto é o lado é não jogar ruxando ai é o cara da rastilhas do leola 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 que isso cara a rastilha do caralho o cara o 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 rapaz o 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 canta aí canta a música do barratão aí música do barratão? é o 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 do o 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 do o 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 vai o 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 cara até o psiqui tá falando isso aí meu Deus do céu falei eu falei para ele ele quer um ovo duro como é que é só tô ligado que a esquina é feia mano mas daqui a pouco vocês estão usando a esquina cara o que ele quer tá duro o cara parado Daniel tá muito ruim o cara caiu aqui agora na escola caiu na escola caiu na escola caiu na escola aí agora consta não consta não consta não ele tá no gelé ainda não ele correu pisciciu tá correndo mesmo o cara é que tu pega lá na faca lá na faca me cortei no azul cara deite nem cair deite nem cair tem um vindo lá da coisa para salvar ele da onde ninguém perguntou o meu oficina ele jogou ele jogou o que eu tô fazendo o que eu já sai daí pega O cara tá na faca aqui, salvando, mano. PH de tirando pra qualquer merda aí, você não vai falar nada. O cara morreu, hein? O cara desceu o cara te ama de merda aí, cara. Me ajuda! O cara desceu. Acho que ele tá sem moeda, acho que ele tá sem moeda. Calma aí, velho. Acho que ele tá correndo, pode pegar moeda mais. Dá mesmo? Ai, ai, estou tão cansadinho hoje. Por que você tá falando isso aí, cara? Ô, OGT. Ô, OGT, cara? Uhum. Ô, OGT. Oi. Vai pra bosta, GT, você é um emprestado. Eu quero de carro, eu quero de carro aqui. Ninguém perguntou, não, é? O cara desceu. Matei, matei, matei. Ah, ninguém já deu. Ah, caralho, velho. Olha a bala que o cara me acerta, mano. É assim, é só. Vem, 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 Gusto. Vem, Gusto, vem, Gusto. Ele correu. Vem, Gusto, vem. Caralho, velho. Esse moleque tá com muita, fi. E aí, oi. É o que é que é de hoje? Tá aqui, atrás do muro, velho. Tá atrás do muro, velho. Tá atrás do muro, velho. Tá dentro, por dentro, por dentro. Pai uma bala com o lado, na hora. Esse cara tem que ir em hack? Errra, que ir em hack. Tá, hoje ele tá, hoje ano. Parado? Não toma. Tá meado, eu não tenho nem. Seu ponto de coelho. Vem, eu vi, nós já tive que trocar um cara e levar todo mundo. É que me cagou essa bala, mano. Olha esse número 2, ela roubou o número 2 todo, mano. Olha esse cara, pegou o minscar. Pegou o meu capacete, foi pra eu te comprar, mano. Olha o gosto, cara. Caralho, isso é brincadeira, hein, cara. Ei, Japa, cadê a sala? Ei, sala. Está aqui em casa, velho. Ei, sala. Ei, sala, cadê o Japa? Esse moleque tá com muito esse moleque aí, mané. CLZ. Caralho, me deu uma bala cagada da porra, mané. Ei, Sapa, cadê a Jala? Ô, Japa. Ô, Japa. Ô, Japa. Ô, Japa. Ô, Jala. Cadê a Sapa? O Japa vai morrer, mano. O Japa vai morrer, mano. A gente já tá muito ruim, mano. X um dos criados, hein? Meu ovo ali, se... Sai daí, rapa. Pô, mas se eu tiver pra caralho aqui, eu vou... Jogar o último aqui, vou descer, fazer um seco e depois eu volto. Se não tiver sem dúvida, mano. É isso ainda. A gente fica onde? Oé? Ali, tá. Porra, me escolhe lá mesmo. Ô, 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 Japa. Eu vou te mandar um vídeo lá pra você dar uma conferida no produto. Ai, porra, rapaz. Rapaz aí, mas você vai usar a parte de trás ali. Vou mandar uma foto pro Emerson, depois vai vir se abrir. Sai daí, Jaga. Não, mano. Manda pro Emerson não, tá doido? Emerson vai falar, não, vem pra Recife agora. Vai pra merda, Japa. Na hora que ele vê a foto, fala, pai, não, paga pra sair desse cara, pai. Vai dar aí. Esse cara... Viu, Emerson? Aí você vê essa... Esse cara vai acabar com o meu... Vai pra merda, Japa. O cara vai acabar com o meu rabicó. Nunca mais vou ficar cagando direito. Não vou nem conseguir andar. Vai pra merda, moleque. Vai mandar ele pra Recife, pra caridade é o bando, né? Eu não moro nem assim. Não, não sei que o bichinho tá rindo chato pra ver se eu queria não só... É, para aí, mas tudo é a mesma merda. Comenta não, comenta não. Comenta não, comenta não. O Emerson não tomou o remédinho dele não, o Remedin. Que Remedin. O Emerson não tomou o Remedin. O Remedin. Esse louco. Remedin. É, você matou o cara aí, mano? Vocês mataram o cara aí? Eu não. Olha esse moleque, velho. O Remedinho, o Remedinho. Ele bem correndo pra baixo, Daniel. Seu burro. Deixa eu olhar aqui, ó. É, esse lugar aí mesmo, gameleira. Você vai ficar louco se ver a ferramenta, filho. Ai, dai. Torta pro lado com a cabeça parecendo um morango, filho. Antes você falando, nossa! Ai, o Emerson. Ô, Emerson. O Emerson respondeu tudo no chato. O Emerson vai imaginar batendo no céu da boca dele, maluco. Manda pra esse cara não, japa. Mandar só pra tu lá. Tu dá uma avaliada. Eles estão muito gostam. Sai fora. Sai fora. Ele é doente, mano. O Daniel leva tudo por trás, japa. O Daniel leva tudo por trás, moleque. Ele leva a maldade muito atrás. Carrega-me, por favor. O Daniel é muito burro, mano. Pô, tem um ódio de moleque doente. Burro não, cara. Cavalinho. Tô te falando que o Daniel leva tudo por trás, velho. Esse cara leva muita coisa por trás, mano. Pô, você não pode me chamar de cavalo, não, mano. Opa, merda. Cadê? Carrega-me, blanda. Carrega-me. Cala a boca aí, eu, tempo, também. E o Emerson é guloso, rapaz. Desligue-me de doce. Nem é pra mandar foto para ele. Tá aí, já, mano. Será que é a última salinha, David? Se acabar será que vou... Vou te dar 10 horas, Marcos. Deixa pra assistir e é conseguir mesmo. Oi, Japa. Oi, Japa. Oi. Ele é que falou que ele queria um ovo de pêlo aí hoje, por isso. 430 likes ainda, mano. Tô surpreso nos shorts. É, o MQJ. Mais 70 likes pra fazer uma ensadinha, mano. Se o Jair não chegasse na live, ia bater os 200. Começa não, começa não. Não gosto desse vídeo. Começa não, começa não. Começa não, Jão. Começa não. Ô, Duniel, já vou botar esses caras já, Duniel. Isso aqui é muito engraçado. Já vou botar esses caras já. O Japa e o Ernest. Duniel, já vou botar. Se o Japa foi jogado, Duniel. Aí, PCC. Começa em não, começa em não. Começa em não, Pedro Palmeiro. Filho da família de baiano e na Calcúnia. Não tem nem. Não tem nem. Não tem nem. Não tem nem. Os caras tudo meu fã. Vanderlei e Silva. Eu sou teu fã? Você pode jogar por... Você pode jogar por... Que meme é melhor. Que eu sei que eu tenho... Mas é, estamos juntos, rapaziada. Até daqui a pouco. Daqui a pouco? É. Valeu, Tropinha. Valeu, Tropinha. Valeu, Tropinha. Vou voltar. Às dez, certinho. Às dez e meia. Ah, mano. Eu deveria ter terminado. Eu deveria ter terminado. Valeu, Tropinha. Valeu, Tropinha. Estou morrendo. Ah, cara. Eu deveria ter terminado. Eu deveria ter terminado. Nada. Acho que eu vou. Mas eu só vou poder jogar uns dois, eu acho. No máximo. Por quê? Por quê? Tá apanhando teu pai do tamanho ainda, cara? Não. Porque eu tenho que dormir cedo, pô. Onze horas eu tenho que dormir já. Onze horas? É. Não tava dando nem pra jogar apostado não, mano. Vai, gente. Faz assim, viado. Fica aí. Fica aí na calma, gente. Espera até a dez, mano. Eu quero ver alguém roubar sua. Valeu, valeu, rapaziada. Pô, GT. Esse cara é um merda, LC. Esse cara é um merda. Completo. Esse tal de LC. Aí mistura com o Emerson. Porra, fica uma merda batida. Meu lixo. Seu lixo. Esse cara é um merda. Fica aí, Daniel. Sai daí, Daniel. Sai daí. Puta aqui pra um merda, cara. Mas junta com o Emerson e tem condição não, mano. Ô, Daniel. Ô, Daniel. Não, o Emerson é o maior merda que eu já vi, pô. Sai daí. Não, vamos lá. Sem futuro. Sem futuro. Sem irmão. Sem família. Não sei por que tu tá por aqui. Como que tu consegue jogar com o puto estudo? Ô, calma aí, calma aí. Ô, Emerson. Ô, Emerson. Ô, Emerson. Não, não quero saber. Você é um lixo, mano. Você é um lixo, moleque. Você é um lixo, moleque. Você é um lixo. Quanto que você matou... Eu não tenho uma vida pra vocês. Cinco me apica, Emerson. Você matou dois bonecos, filho. Ah, tá bom. Vou pegar a print aqui. Manda o print lá agora. Manda o print lá agora, Daniel. 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 Entra na tua conta e abre tela. Entra na tua conta e abre tela. Entra na tua conta e abre tela. Vai, Emerson. Não esquece de ficar zero bar ainda. E aí, ó. Emerson tá atirando pra merda, mano. Que isso. É, Emerson. Bora, Emerson. Abre tela aí. Abre tela já, cara. Abre tela já, cara. Você é cego, hein. Calma aí, deixa eu colocar ela. Calma aí, Emerson. Que isso. Calma aí, Mr. George Cadê? Margaro, eu sou teu fã Você falou que tem print Visão, Lani Vai lá, Anderson Isso aqui, isso que lindo Olha isso que lindo aqui, ó Fala que isso que tá feio Tu fala que isso que tá feio, Daniel Pelo amor de Deus, isso que tá da hora Vai lá, irmão, vai lá Ninguém quer ver skin não, fio, vai na porra do histórico aí, fio Claro, histórico, caralho Bora, Anderson Calma, você atravessa lá, seu bosta Ah, nem tem mais do histórico Tem quatro Ah, ele nunca monta skin não, Gusto Quatro e dois Quatro e dois Tô vendo não, tô vendo não, bugou Ih, bugou? Cadê? Vai lá O que é isso, cara? Volta lá na partida de dois Volta na partida de dois Volta lá, Emerson Vai lá, Emerson Vai lá no final Não, porque é Vai lá na partida que você deitou dois bonecos Vai lá Vai lá na partida que você deitou dois bonecos Vai lá Abre a partida Abre a partida, irmão Vai lá ver quanto você deitou Vai lá ver quanto você derrubou Pô, você tem replay ainda? Cara, você tem replay não, mano Não é possível que você tenha replay, cara Eu acho que ele tem quatro, mas eu não me engano Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá de novo, Emerson Vai lá de novo Vai lá no histórico Vai lá que você matou dois Cai dois kill zero Vai lá, deixa eu ver quanto você deitou Dois Não, então que você matou quatro Vai lá, vai na partida que você matou quatro Cara, é quatro kill um capa Ah, não, eu vou embora, mano Isso não É aí que bora, vai Quatro kill quantos capa? Um capa Não, mostra o replay, mostra o replay, Emerson Eu tô jogando de doze, cara Mostra o replay, mostra o replay Vai lá, dois partidas Mostra o replay Vai lá no destaque Calma aí Vai lá, vai lá, vai lá, Emerson Vai lá, Emerson Aonde, cara? Isso aqui? É aí mesmo Vai no replay Vai daí, Gusto Destaque, destaque, homem Destaque Tô clicando no destaque, seu animal Olha, acho que eu reloguei Você não tem destaque Tem destaque não Foi esse aqui do Nisse aqui que deu as réis pra merda Essa skin feia da hora Olha o skin pro caramota Pera aí Olha o skin pro caramota Calma aí Porra, cara Esse não tem replay não, cara Emerson, ninguém quer ver skin não, Emerson Vai lá no replay, cara Não, essa skin aqui deu azar Olha isso aqui, mano Que amor de Deus Só vou trocar skin Só vou trocar skin Porra, tem condição não Vai lá Como é que você joga a partida no teu replay, cara? Sacanagem, velho Vai lá no que você matou 4 lá, cara Vai lá, vai lá, Emerson No que você matou 4 Porra, tem condição não, cara? Vai lá, vai lá, Emerson Que você matou 4 Aí, esse cara aí que fica xingando todo mundo Chama todo mundo de lixo, ó Esse camarada aí, ó Esse camarada aí que chama todo mundo de lixo Aqui eu amassei, aqui eu amassei Aqui eu amassei, aqui eu amassei Qual que destaque aí, Emerson? Deixa destaque, Emerson Calma aí, deixa eu jogar jogadinho Aí você... Caralho, Emerson Você deu só peito no cara parado, irmão Eu tô nem aí Eu tô nem aí Que coisa que eu matei Vai lá, vai lá, vai lá, Emerson Vai no destaque aí, Emerson Calma aí Vai no destaque pra mostrar isso aí, cara Tá travando, cara Seu merda Rapaz Muita mira Muita mira envolvida Tu perdeu pra mira no x1 Falei, ruxando o cara, ruxando o cara Falei, caralho, Emerson Pulou botão, amassou o cara Vó Acho que eu tentei subir a mira Tentou, só que não foi Ai, ai Tentou o outro Acho que foi o único capo que cê deu aí, Emerson Com certeza Esse áudio aí foi o único capo que ele deu Eita Ó isso aí Eu tenho dois tiros no cara Pra pegar a kill de alguém Não sei nem quem foi Não, a minha kill Minha Tô criado de minha Ó Rapaz Ah não, aí O tiro na cabeça aí Tá foda É Emerson É Emerson do Contrito Tá foda Tá foda Atimizaram o jogo Que merda aí Você tá travando salvar Você vê a partida aqui, mano? Você vê se eu tenho a partida ainda Quer que você é Android Ei não Tu jogou mais de 30 ranqueadas Você vê que dia? Só gravação, pô Se tiver salvo replay Já aparece Gravação? Tá não Vai ficar na gravação Você tem salvo replay, pô Aí Aí fica lá, pô Só vê não É, enfim Então Não tem como limpar isso aqui, não, mano? Não, ele já aparece, pô É só colocar não salvo Não, mas pra mim é desculpa Faz tempo que eu não tinha jogado apostada Já é, já é Hoje nós vai resolver essa parada aí É isso, estamos juntos Eu não sei nem se eu vou jogar, cara Não sei nem se eu vou jogar Se eu for jogar, eu vou fazer mais de GT Eu deveria ter terminado Esses uns sapos frescos do chão de foco de quinoa de cozinha de ontem Não, o GT tá diferenciado Joga 10 apostado e mata 5 bonecos Ah, então eu tô melhor que ele Esse cara tá diferenciado Valeu, tamo junto, rapaziada É, no ar Então eu tô melhor que ele Daniel, agora eu quero ver você provar isso aí Ô, JT, não tá matando o boneco, o GT, caralho Eu quero ver você provar isso aí, Daniel Esse cara tá de saco Abre tela, então, JT Você tem o replay, JT? Não tem mais, pô. Não tem mais, não. Já saiu. Como é que você vai salvar também? Uma kill. Não tem nem replay. Uma kill. E o outro que eu matei? Que eu matei. Não, Daniel. Foi três, Daniel. Foi três. Foi nove. Aí você não fala, né? Aí você não fala. Aqueles? JT, você tá uma semana jogando apostado. Ontem que você matou nove. Ontem. Você matou nove. Uma partida. Você matou nove com mil de dano, cara. Você tá falando ainda. Nove kill mil de dano, irmão. Oh, homem. Eu devia vir olhando framitate vindo as semelhantes de frio de maravilla de noite. É nervoso. Mas sim, cara, você deveria vir olhando framande vindo as semelhantes de frio de maravilla de noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto